Está chegando ao fim a quaresma, este tempo de purificação. Após esse período, somos chamados a viver uma vida nova. E nesta matéria de Francisco Coelho e Assomar Ribeiro, você acompanha algumas histórias de pessoas que viveram o tempo quaresmal e puderam se aprofundar nos ensinamentos de Cristo. Maria Ângela, Maria Neuza, as vidas que têm em comum a vivência prática da caminhada quaresmal. Ao longo dos anos, a dona de casa percebeu que era preciso mudar e realizar um aprofundamento no chamado de Cristo. Essa quaresma eu fiz bem diferente. Eu preferi ficar mais focada na oração, na paciência, na tolerância, porque eu acho que foi mais rico para mim. Maria Neuza é de Eldourado dos Carajás, no Pará. E aproveitou o tempo de conexão do voo para rezar na Catedral Metropolitana de Brasília. Lembra que a quaresma é um tempo para praticar a caridade. Na quaresma, a gente arrecada alimentos para dar para as pessoas que realmente necessitam. Aí eu arrecado roupas, pedindo roupas para dar para as pessoas de ruas, para as crianças que mais necessitam. Com o fim do período quaresmal, somos convidados a celebrar a alegria do tempo pascal. Até a festa de Pentecostes, celebramos a ressurreição de Cristo, a aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos, a ascensão do Filho de Deus aos céus e o envio do Espírito Santo à Igreja. Permitamos que no tempo da Páscoa, junto aos apóstolos, de modo especial junto com Pedro, aquele que tinha medo, que negava, e que agora com a experiência com o ressuscitado, se torna um homem forte, corajoso, anunciando o Evangelho, vamos ouvir a conversão de Paulo, que também possamos permitir que esse tempo seja um tempo de muita graça, de muita conversão para todos nós, o tempo pascal, um tempo também de muita luz, que o ressuscitado ilumine o nosso coração, o nosso caminho e a nossa consciência.